Quer ganhar desconto, cupom de descontos e produtos mais acessíveis? Visite o link na descrição, DIDS PC. Tá ok? Então, bora pro vídeo e solta a vinheta! Então galera, tudo bem? Estamos de volta aqui pra mais um vídeo do canal Dicas de Informática Shop, hein? Galera, no vídeo de hoje eu vou te mostrar um recurso aqui que já voltou aí pro Windows 11, tá? Esse recurso, ele tinha sido removido, tá? Muitos usuários aí reclamaram sobre a questão desse recurso não estar mais disponível na versão do Windows, tá? Se você ainda não atualizou o seu Windows 11, tá? Atualize, porque você vai estar perdendo o recurso que foi adicionado aí ao Windows 11, tá? Então eu vou te mostrar aqui o que é o recurso. Vocês lembram no Windows 10 que você tinha aquele recurso de arrastar e mandar o arquivo para uma janela minimizada? Né? Arrasta e solta? Então, a Microsoft colocou de volta o recurso arrasta e solta, tá? Pra você fazer isso, basta você pegar um arquivo aqui, ó, no seu computador. Eu, no caso, vou pegar este arquivo aqui, tá? Que é este vídeo. Eu vou arrastar aqui o vídeo para a minha barra de tarefas. E aí, aqui, ó, eu vou arrastar e vou soltar. Pronto! Você já transferiu aí o seu conteúdo para a sua pasta, tá? Isso equivale não só para a pasta, galera. Isso equivale também para programas, tá? Se você for, por exemplo, eu estou utilizando um editor de vídeo, quero editar um vídeo, alguma coisa. Basta você arrastar agora e soltar no seu editor de vídeo que ele vai aí fazer o mesmo procedimento, tá? O recurso arrasta e solta voltou para o Windows 11. O que você achou? Você já sabia dessa novidade? Se você ainda não sabia, deixa aqui pra mim nos comentários, tá bom? E se você gostou desse vídeo, já aproveita e peço pra você aí, ó. Comenta aqui embaixo, tá? Compartilha, deixa o seu like, tá bom? E também aí já aproveita e me segue aqui no canal do YouTube, Dicas de Informática Shopping, tá bom? Então nós nos encontramos na próxima segunda-feira.